Vou entregar uma pra ele aqui, uma outra pra ele vender hoje aqui não, né? Vou só entregar uns aqui e já saio fora, tá bom? Claro, ó que um doce pro senhor também, uma palavra, claro que tem, pra você que tem, ó, uma palavra de Deus pra você, você quer uma também? Vamos lançar uma pra ele também, vai uma palavra de Deus pra sua vida aí, tá vendo? Vê o que que é, lê pra nós ver, vamos ver, lê, vai lá, lê alto pra nós. O criaste um índio do meu ser, e me testeste, me testeste, me fizeste, ele tá falando aí. Isso ali, olha aí, a minha mãe. O criaste o índio do meu ser, e me testeste no ventre da minha mãe. Um doce pro senhor também? Porque tu me fizeste de um modo especial, administrado. Olha aí, Deus te fez de um modo especial a você, tá vendo? Maravilhosa, Salmo 139, verso 3, 16. Aí, ó, Salmo 139, o senhor. Seu, lê o seu aí, vamos ver, pode ler. E estejam alerto a ter virgem, o diabo e o inimigo de vocês. Janta ao redor com o leão, ungindo e procurando a quem possa tragar. Tá vendo aí? Deus abençoe vocês. Te dei um doce? Aí, uma palavra de Deus pra você. Pegou uma palavra de Deus? Pode dar pra menino ali. Pode dar um pra menino também. Não dá nada. Não dá nada, não? Tem a palavra de Deus. Tô, aí, ó. Falou? E o senhor aceita uma palavra de Deus pra sua vida lá da Praeja? Já assistiu palestra minha lá ou não? É pra Praeja, né? É, já fiz palestra lá bastante. O senhor aceita uma palavra de Deus pra sua vida e um docinho aqui, ó. Ó a palavra de Deus pra sua vida, tá? Obrigado. Tá bom? Ó a palavra de Deus pra sua vida, viu? O senhor também quer um? Quero um. Olha aí, ó. Obrigado. Por nada. Leva mais um pro amigo. Pode levar. Deus abençoe. Pede pra ele ler a Bíblia, hein? A senhora quer uma palavra de Deus pra sua vida? Eu sou de Deus, já. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Olha. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus, que bênção. Eu sou nascida de Deus. É. Eu vou fazer um desafio com você. Eu te dou cem reais pra você falar pra mim o nome dos doze apóstolos de Jesus. Ah, é difícil. É difícil? Fala seis, então, que eu te dou cem. Fala seis. Ah, é difícil. É difícil? Tá bom, fica com o docinho, então. Uma palavra de Deus pra sua vida aí, cadê? Que melhor. Ó lá, Deus abençoe, tá bom? Obrigado. Amém. E você também. Obrigado.